A polícia procura por uma estelionatária que vende terrenos na zona norte de Manaus. Ela anuncia na internet. Entre as vítimas está um casal de idosos. Dona Creuza guardou parte do dinheiro da aposentadoria para comprar uma casa. No último sábado, a filha dela viu na internet a oferta de um terreno no Alfredo Nascimento e aconselhou a mãe a fechar o negócio. Ela então foi ao banco sacar o dinheiro. Conferiu tudo, gente, mil e trouxe. Aí eu peguei. Paguei lá mesmo, na frente da gerente. Paguei para ela, aí eu assinei, a moça me deu o papelzinho para me assinar, né? Aí eu assinei, eu digo, tá muito bem, muito obrigado, aí nós saímos. Mas a família caiu no golpe aplicado por Daiane Ferreira de Souza, que se apresentava como Patrícia e vendia terrenos de terceiros na zona norte da cidade como se fossem dela. Ela ganhou a gente aqui, eu suportava, a pessoa ganhou os outros, a pessoa e todos aqui, a minha mulher, sacanagem, ganhou a minha mulher. De acordo com as investigações da polícia, a Daiane agia sempre da mesma forma. Ela ofertava os terrenos em sites da internet e vendia por 20 mil reais. Em alguns casos, fazia descontos para fechar o negócio mais rápido. Verificamos que essa pessoa tem mais nove BOs registrados contra ela com fatos semelhantes. Esse terreno tem um dono que não está sabendo que o terreno está colocado à venda e ela leva a pessoa até um cartório e chega lá e fecha o valor, a pessoa paga em torno de 20 a 25 mil. E quando a pessoa volta ao terreno que achou que comprou, o terreno não estava à venda e o dono não sabia que estava à venda. A polícia pede ajuda da população para encontrar a estelionatária e cumprir os mandados de prisões preventivas em aberto. E na manhã de hoje, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, por volta das sete horas da manhã. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, Nasson Clésio Silva dos Santos, Rafael da Silva Ferreira, Raulisson Oliveira e Sebastião Cunha, pularam a muralha da unidade. Equipes da CEAP fizeram uma varredura na unidade e vão realizar buscas pelos internos. O prazo para cadastramento biométrico foi prorrogado até o dia 4 de maio. Mais de 100 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro. Dona Suzana tem 71 anos. Para ela, o voto é facultativo, mas fez questão de fazer a biometria. Esperar o dia e a hora, né? A Rosângela já tinha tentado uma vez e só conseguiu hoje. Eu fui com o comprovante de outro proprietário. Aí mandaram retornar para que eu possa procurar uma declaração. Declarando que eu residia num endereço e tal, né? E por conta disso eu perdi a vez. Eu tive que reagendar e agora eu estou aqui novamente. O cadastramento biométrico de 1 milhão e 254 mil eleitores de Manaus começou ano passado e já deveria ter terminado. Mas nem todos fizeram. O prazo final para o cadastramento biométrico vai até o dia 4 de maio. E há pouco mais de um mês para o encerramento, mais de 100 mil eleitores não se cadastraram. Até agora foram revisados os dados de 1 milhão e 100 mil eleitores. A gente já atingiu em torno de 92% desses eleitores já foram atendidos aqui no TRE. E os demais a gente está aguardando. Nossa média de atendimento diário é em torno de 8 mil pessoas por dia, dividida nos 10 postos. O agendamento é feito toda terça-feira à noite no site do TRE. No dia marcado é preciso levar documento com foto e comprovante de residência. Quem perder o prazo vai ter o título cancelado. A fila do desemprego tem crescido aqui no estado, assim como a procura por vagas no CINE e nas empresas de recursos humanos. Uma longa fila, espalhada por um quarteirão no centro da capital. Mais de mil pessoas passaram hoje por aqui. A maioria com o currículo na mão, cheia de esperança, em busca de emprego. É o que o mercado está oferecendo, tem que aproveitar de qualquer jeito. Não dá para ficar escolhendo muito não, né? Com certeza. Todos vieram porque a Agência de Recursos Humanos divulgou oferta de vagas para o Polo Industrial de Manaus. Alguns dos candidatos foram demitidos ano passado. Estou no seguro, mas estou desesperado. Na última parcela está difícil. E a preocupação faz sentido, porque a taxa de desemprego subiu. Chegou a 8,2% em fevereiro, segundo o IBGE. É a maior para os meses de fevereiro desde 2009. A procura nos salões de atendimento do CINE por uma vaga também aumentou. O recomendado é fazer o cadastro pela internet, na página do CINE, para evitar perda de tempo. Lá mesmo é possível se candidatar a uma vaga disponível. Nossos serviços são todos gratuitos e elas podem estar ofertando as vagas aqui para o CINE, porque nós temos aqui diariamente em torno de 400 pessoas que buscam o nosso serviço. Só no Polo Industrial de Manaus, quase 40 mil trabalhadores foram demitidos em menos de dois anos. Esse índice de desemprego, ele não é um fator somente econômico, né? A gente sabe que é um fator político também, que repercute fortemente na nossa economia e também nos indicadores sociais. Segundo a Associação Brasileira de RH, as áreas que podem melhorar nos próximos anos são as relacionadas à tecnologia, administração e previdência. Para este professor de cursinho preparatório, a crise pode ser uma boa oportunidade para quem quer passar em um concurso. A aprovação pressupõe um trabalho a longo prazo, fazer um português básico, fazer uma matemática básica, pegar os fundamentos e matérias específicas para, com o edital, eu poder ter uma base maior e ir para o concurso com mais segurança. E como tudo ainda é meio incerto para quem procura emprego, alguns jovens também passaram a se dedicar a concursos, não só para ter estabilidade, mas também fugir da crise. Está valendo bastante estudar, até porque servidor público é uma estabilidade permanente. Então, diferente de emprego, de função pública, é para sempre um concurso público desse. É, mas como o dinheiro anda curto para pagar um cursinho, estudar em casa pode ser uma boa opção. Mesmo com tanta crise por aí, alguns trabalhadores resolveram nadar contra a maré. São novos microempreendedores. Ano passado, foram mais de 8 mil novos negócios. Para adoçar o gosto amargo da crise, Natália reverteu a palavra dificuldade em oportunidade. Saiu do emprego e decidiu realizar o sonho dela de montar um negócio. Depois de várias tentativas, ela finalmente conseguiu misturar duas coisas que a gente gosta, comida e lucro. E foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo, até o ponto que eu decidi realmente sair da minha profissão, do emprego fixo que eu tinha, com carteira assinada, para meter a cara e empreender. Ela faz parte dos 53 mil microempreendedores individuais cadastrados ano passado aqui no Estado. O número de microempresas fechou o ano de 2015 com um crescimento de 11%. Cerca de 23 abriram por dia em 2015. Mas para fazer parte dessa boa estatística, foi fácil não, viu? Ela precisou estudar bastante. Cursos de empreendedorismo são diferencial. A Nath teve que criar uma empresa fictícia. E assim nasceu a Maria Bistrú. A cada 10 brasileiros, 4 já possuem ou estão envolvidos em algum tipo de processo de criação de empresas. A taxa de empreendedorismo em 2015 foi de 39,3%. É, mas na mesma velocidade que essas empresas têm a crescer, é a mesma na hora de fechar as portas. A taxa de mortalidade aqui no Amazonas é maior do que a média do Brasil. Todo mês, cerca de 450 empresas fecham aqui no Estado. Quando você empreende, você precisa empreender, na verdade, com planejamento. Você precisa empreender com a gestão empresarial e financeira da sua empresa. No ano passado, 8,5 mil microempresários se formalizaram no Amazonas. 11% acima do resultado de 2014, quando 7,6 mil foram constituídos. Parintins e Presidente Figueiredo também são grandes propulsores dessas novas empresas. O ramo vai desde mini-mercados, mercearias e armazéns até cabeleireiros. Mas as microempresas de vestuário e acessórios é a principal área de atuação aqui no Estado. Com 6,7 mil pessoas, 13% do total. O ano encerrou com 28 mil desempregados diretos no polo industrial. Outros dados apontam números bem superiores a esses. Nós acreditamos que uma parte dessas pessoas migraram para o microempreendedor individual. Esse é o caso da Elcione. Ela é filha de costureira, passou a vida toda entre tecidos, linhas e moldes. Desde criança gostava de desenhar e ao ter que escolher uma profissão, decidiu continuar a tradição. Na faculdade, ela se especializou em moda. Depois que teve a oportunidade de trabalhar em um ateliê, ela decidiu que queria montar o próprio negócio. Já trabalhei em loja, trabalhei em confecção, mas aí eu decidi trabalhar sozinha. A nova empresária também disse que consegue a maioria dos clientes, utilizando ferramentas web e, claro, as redes sociais. Eu montei o ateliê em casa, mas ele não é visto, entendeu? Porque é dentro de casa. E nas redes sociais não, é nas redes sociais que eu mostro meu trabalho, que eu faço toda a divulgação. Por isso, basta ter coragem, ter certeza do que está fazendo e, claro, estudar para que a crise não corte o seu caminho. Jornal em Tempo fica por aqui. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho